Fala Nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindos, fala torcedor e torcedora, olha só, o que é que eu venho falando aqui sobre arbitragem, venho trazendo várias informações sobre arbitragem, informação agora que tá vindo direta lá do Rio de Janeiro, de que o Ministério Público estaria investigando um possível, um possível, um possível caso de corrupção na arbitragem no futebol brasileiro. A gente vai falar mais sobre isso, vou trazer detalhes, fontes de quem tá trazendo informação, mas pra mim não é nenhuma novidade, porque o futebol brasileiro tá virando, tá um colapso, a arbitragem aqui no Brasil está um verdadeiro colapso, né, e agora porque o time do Botafogo foi prejudicado, teoricamente, eles começaram a investigar lá no Rio de Janeiro, mas tem que abrir isso aí mais a fundo, tem que abrir isso aí mais a fundo, a gente vai falar mais sobre isso no decorrer do vídeo. Vou trazer também pra vocês informações sobre o que vai acontecer hoje lá na Fontenova, vai ter pré-jogo daquele jeitão com o Kart Love e também probabilidades de rebaixamento, a gente já sabe, eu trouxe pra vocês no vídeo de mais cedo que o América Mineiro já caiu, o próximo que pode cair é o Curitiba, 99% de chance, mas o Curitiba ainda tem chance e na próxima rodada terá Curitiba e Cruzeiro e a gente tem que torcer pro Curitiba estar com essa chama acesa pra poder ir pra cima do Cruzeiro com tudo e o Bahia hoje fazer a sua parte. Nada disso vai valer a pena se o Bahia hoje não fizer a sua parte dentro de campo contra a equipe do Cuiabá, tá, bora falar sobre isso, sobre tudo mais que envolve essa grande partida de hoje. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo, aqui é seu lugar pra ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. Se você chegou até aqui, eu já te peço aquele favorzinho que não custa nada, chega aqui assim, ó, já deixa o like no vídeo, ó, pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua pra todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia pra você, torcedor Tricolor, pra você, torcedora Tricolinda também. Bom, galera, bora começar esse vídeo dando aquela passadinha lá no Bahia, pra você que tá indo pra Fonte Nova, vai ter coisa boa lá esperando, viu? Pra você que ainda não sabe se vai ou se não vai, vou te dar uma injeção de ânimo. Bora falar sobre retrospecto aqui entre Bahia e Cuiabá. Olha só esse aqui, olha que número interessante. Três jogos entre Bahia e Cuiabá, ninguém nunca ganhou. Nem o Bahia nunca ganhou, nem o Cuiabá nunca ganhou. Foram três jogos, três empates. O Bahia marcou dois gols e o Cuiabá marcou dois gols. Ou seja, estão absolutamente empatados em tudo. Tá na hora do Bahia hoje quebrar esse tabu aí. E é um tabu, sim, afinal de contas o Bahia nunca ganhou do Cuiabá, mas também nunca perdeu. Então hoje é dia de Bahia quebrar esse tabu pra ganhar do Cuiabá. E a gente abriu uma vantagem aí em cima desse adversário dificílimo hoje, jogando aqui na Fonte Nova. Outra coisa que eu quero trazer pra vocês, arbitragem. Tá aqui ele, já trouxe vida aqui no canal sobre ele. Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais. Nailton Júnior Souza, da FIFA, será seu assistente. E Márcia Bezerra Lopes e Roraima, seu assistente. Quem vai estar lá no VAR, Marco Aurélio Augusto. Espero que vocês façam uma boa arbitragem, que nosso Bahia saia com belo de um triunfo. Deixa eu pular isso aqui. Venda de ingressos não vou falar mais, o jogo já vai começar daqui a pouco. Quero falar agora sobre isso aqui, ó. Pré-jogo daquele Jaitão, hein. Olha só. Hoje é dia de Arrocha na Fonte. Poxa, tá daí. Kart Love no setor norte, tá ali lá colado. Peuzinho no leste. Peuzinho no leste. E Kiko Chonado no oeste. Já no setor super leste, teremos a dupla Júlio e Jonathan. E no setor super norte, em Rosiel. Então tá aqui, gente, ó. Fonte nova, 33ª rodada. O jogo começa às 20 horas, mas chega mais cedo. Pra você poder aproveitar todas essas atrações. Meu parceiro Kart Love aqui, gosto muito. Estarei lá colado. Estarei lá coladíssimo. E tá aqui o palco do jogo hoje. De daqui a pouco, às 8 horas da noite. Não se atrase. Chegue lá pelo menos às 18 horas. Pra você poder aproveitar bem, tá bom? Então, bora falar agora sobre probabilidades e chances de rebaixamento. A cada rodada, a gente sabe que isso vai mudando de acordo com o resultado das partidas. Como eu falei pra você mais cedo, a América Mineiro caiu 100%. Já foi. Curitiba, com 99,99%. Tem 0,1% de chance pra poder permanecer. Mas ainda tem chance ainda. Enquanto tem porcentagem. Enquanto não caiu matematicamente, ainda tem chance. E se ele vencer o próximo jogo, a chance dele aumenta. Diminui, no caso, né? Pra poder cair. Goiás, com 69%. Vasco da Gama, 36%. E aqui começa, ó. O equilíbrio. Vasco com 36%. Bahia com 31%. Cruzeiro com 23%. Santos com 21%. Corinthians com 9%. Cuiabá. Aí vem o Internacional. Até aqui ainda, ó. O Fortaleza com 0,50% de chance de rebaixamento. Então, o Bahia tem que fazer a sua parte hoje. Tem que ganhar a partida. E só pra vocês terem uma ideia, o Fortaleza, que ainda tem aquela porcentagem mínima de rebaixamento, ele tem 43%. Por isso que aquela chance é muito mínima. O Fortaleza ganhar mais um jogo aí. Já tá praticamente fora da zona de... Já tá fora de risco de queda. E o Bahia hoje tem 37 pontos. Então, o Bahia precisa fazer a sua parte. vencer o jogo de hoje e dar uma respirada e também torcer pra alguns adversários terem um resultadozinho ruim, né? Tá na hora também da sorte vir para o lado do Bahia. E aqui pra vocês terem uma noção, a tabela de classificação pra vocês entenderem mais ou menos como é que tá a situação, ó. Tá aqui o Bahia com 37 pontos, tá? Vasco da Gama também tem 37. Cruzeiro também tem 37. Só que o Cruzeiro tem um jogo a menos. Tem esse detalhe a favor do Cruzeiro. O Goiás tem 35 pontos. O Cuiabá tem 41 pontos. O Internacional, 43. Mesmo número de pontos do Fortaleza. O Bahia tem que fazer a sua parte. Chegar logo nos 40 pontos. E aí, os próximos dois jogos aqui na Fonte Nova. Ou então, até quando sair. Depois tem o Atlético Paranaense aqui. Outra final que o Bahia precisa vencer. Outro jogo dificílimo. Mas é isso. Dentro da nossa casa, a gente tem que fazer a nossa parte. Bora falar agora sobre arbitragem. Assunto muito sério. Eu já trouxe aqui pra vocês vários vídeos, queixas, lances polêmicos, lances de erros graves e claríssimos da arbitragem contra o Bahia, contra o Cuiabá. Enfim, fora os outros times aqui também. Mas a informação que vem de lá do Rio de Janeiro agora, que eu vou trazer pra vocês, de lá do canal do Manel. Ele que cobre, o criador de conteúdo, ele cobre lá o Botafogo. A informação é essa aqui. Aqui, ó. E segundo a informação, ele já falou sabendo sobre a investigação do Ministério Público. Há vários outros casos, como contra o Flamengo e etc. Será que isso vai mudar o rumo do campeonato? Aí ele dá a opinião dele. Eu sempre falei pra vocês. No dia que a Polícia Federal e o Ministério Público resolverem investigar de verdade a CBF, Comissão de Arbitragem e STJD, não vai sobrar um pra contar a história, tá? E aí que ele colocou a fonte, Rodrigo Mancha, depois de falar com o CEO do Botafogo, Tayro Arruda. Então tá aqui, gente. A informação na ação tricolor é o seguinte. Já passou da hora, já passou da hora do Ministério Público entrar e começar a investigar a CBF. Não estou aqui fazendo acusação, longe de mim, porque eu não tenho provas. Inclusive, aquele influencer, o Felipe Neto, ele disse que se fosse processado, que ele ia colocar, ia jogar no ventilador todos os casos de corrupções, que ele soubesse o que ele sabe. Por que ele não faz isso, já que ele sabe, né? Só vai fazer se processar ele? Tá na hora. Alguém tem que fazer alguma coisa pelo futebol brasileiro pra poder parar com isso. Tá na hora de parar esse lance dos árbitros, definir o futuro do futebol brasileiro. O futebol tem que ser definido dentro de campo, com a equipe que joga melhor, da forma honesta. Não com erro de arbitragem. Só que são tantos erros que a gente começa a desconfiar que realmente tem uma coisa errada por detrás. São muitas coincidências, são muitos erros e sempre favorecendo a um certo grupo. Então tá na hora de algo de mais sério acontecer mesmo no futebol brasileiro, pela lisura do campeonato, pela credibilidade do campeonato brasileiro, tá bom? Eu acho que tá na hora de realmente ter uma investigação muito séria a respeito disso aí. Boa nação é isso, vou finalizar por aqui e só volto agora após o jogo com aquele vlog, vlogzão daquele jeito, pós-jogo, coletiva de Rogério Senna e tudo mais que envolver o jogo do nosso Bahia e com fé em Deus, com fé em Deus, com um belo de um triunfo em cima do Cuiabá, tá bom? Vou finalizar por aqui, forte abraço a todos, fui. Você é Bahia? Você tá no lugar certo.